Pessoal, nessa quarentena, eu desafiei o meu pai a fazer uma hidratação no meu cabelo. Vamos ver o que que dá, né? Então, amiguinho da Nathalie, fui desafiado aqui a fazer uma hidratação no cabelo da Nathalie. Mas como eu não entendo de nada disso, é a primeira vez. Eu resolvi pegar esse aqui, que tem escrito Gold Hidratação. Aí esse aqui, que eu não sei nem o que que é, mas tem babosa. Botei um pouco de óleo de coco. Um pouco de óleo de coco. Aí, botei um pico de condicionador. Vamos ver o que que vai dar. Vou fazer a mistura aqui, ó. Espero que o cabelo dela seja bem resistente. Não sei o que que vai dar aqui essa hidratação. Qual a coisa eu sei. Ou dá certo, ou dá errado. Vem comigo. Presta atenção. Sei nem como é que faz, mas que é assim. Ó. Presta atenção, gente. Presta atenção. Nós estamos na quarentena aqui. A gente tem que inventar várias coisas pra fazer. Olha só. Um pai fazendo hidratação no cabelo da filha. Pai, tem que pegar aqui, ó. Olha só. Fica tranquila. Não se desespere. Pai, não pode passar na raiz, pai. Fica tranquila. Pode senão o cabelo cai. Não pode passar na raiz. Ah, meu. É. Deixa comigo. Ei, já tô pensando aqui. Se der certo essa minha mistura aqui, vou ganhar dinheiro, hein, gente. Olha só. Já tô sentindo que ele tá bem macio. Não sei se ele vai pentear depois, porque ele tá um pouco... E aí, Nath? Tá gostando do seu pai fazendo a massagem no seu cabelo? Tô, tô gostando. Fica tranquila. Olha só. Acho que faz a massagem assim também, né, gente? Ai, tia. Olha aqui. O que a gente faz mesmo depois que passa esse creme todo aqui? Tem que pentear ou banhar? Não, aí tem que... Ah, já sei. Bota uma máscara, eu acho. Isso, eu vou pegar ali pra você. Deixa de repouso, acho que uns 10 minutinhos. Depois vamos ver o que que deu, né? Agora, como não tem experiência, eu vou enrolar. Dá uma dica aí, filha. Dá uma dica, é assim mesmo, Nath? Gente, é assim mesmo. Minha mão, e quando a mão desliza, tá liso, 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 liso. Ah, o senhor que sabe, não sei disso. Eu vou virar pra cá. Deixa de atenção. Pera aí. O negócio aqui. Pera aí, fica tranquila. Eu não tenho uma touca, aí eu vou pegar o papel alumínio do meu churrasco. Eu faço churrasco. Fala aí, Délia. Gente, na quarentena, peça pros seus pais. Fala aí, gente. São pequenos. Fazendo massagem no cabelo das filhas. Minha filha não vai sair lá fora com esse papel alumínio. Lembrando que a minha experiência é só de envelar pra carne. Então vocês vão me desculpando aí, mas eu vou apertar aqui. Levanta a cabecinha aí. Olha, direitinho assim. Lembrando, minha filha, você não pode sair lá fora, porque tem muito raio. Depois de aluminio aí. Você pode chamar muita atenção. Olha aí, que bacana. Faz uma obra de arte. O chique. Olha aí. Deixa quantos minutinhos, papai? Vou deixar dez minutos. Só dez? Deixa eu gostei aí pra saber se vocês gostaram. Diga que eu gostei pra lá, pra poder fazer o dois. Pessoal, vamos ver como vai ficar o meu cabelo. Mas o importante é interagir nessa quarentena. Então, até já. Agora eu vou finalizar aqui o tratamento de pai para filha. Hidratação de cabelo. Olha, gente, aqui é barbosa. É barbosa, muita espuma. Seu tranquila. Vai dar em meu olho, pai. Vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tenha fé. Olha aí, amiguinhos danados. Finalizando aqui a hidratação dela. Ficou bem belhoso. Eu gostei, pessoal. Ficou bem tritinho. Bem belhoso. Olha, macio, liso, 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 liso. Liso também não. Acho que o papai acertou, hein? Mistureba aí. Viu aí? Então foi isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até o final. Não esqueçam do gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.